Bem, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos que aqui estão, especialmente neste tempo de feiras e de calor. Portanto, é uma presença que muito nos satisfaz e deixo aqui este agradecimento. Esta candidatura, uma candidatura que nos deixa muito orgulhosos, não só porque prova uma vez mais o rejuvenescimento da CDU, mostrando que este é um lugar onde muitos encontram o seu espaço para lutar por ideais justos, mas também por ser uma candidatura feita de gente com dente. E gente que sabe que é gente também. E gente, afinal, que não aceita ser dominada por outra gente, fazendo palavras minhas, as palavras da poetisa Ana Átara. E, portanto, esta é uma candidatura feita por aqueles que conhecem a realidade concreta deste Conselho, que conhecem aquelas que são as suas dificuldades, pois sentem-nas na pele e por isso que estão atentos às necessidades das populações. Mas, como essa condição não basta, embora seja indispensável, é uma candidatura de gente que também tem propostas e que tem uma vontade inegável de transformar e de mudar a sociedade, transformando esta cidade numa cidade onde impera o bem-estar para todos. Aqui à minha direita eu tenho Pedro Santos, que é o candidato à União de Frésias de Santo Tirso Couto e Borghens. O Pedro sempre viveu nesta cidade, é um trabalhador e partilha desta vontade de transformação e de mudança. Aliás, o Pedro representa aquilo que é o projeto político da CDU, isto é, uma força de esquerda que visa dar voz e expressão aos direitos dos trabalhadores, às suas aspirações, aos seus direitos, aos seus interesses, que visa se bater, aliás, e que visa lutar pela saúde, pela educação, pela preservação do ambiente e do património natural, por habitação digna, por transportes públicos de qualidade e por serviços públicos de qualidade. E, portanto, o Pedro é a garantia de um projeto melhor para a cidade. E é esta garantia que faz parte de uma candidatura feita por quem se candidata não para servir de si próprio, mas por quem quer fazer parte de um corpo, de um projeto político coletivo que visa o desenvolvimento e o progresso que tanto merece Santo Tirso. E, portanto, não tomando mais o vosso tempo, eu passo a palavra a Pedro Santos, primeiro candidato à União de Frésias de Santo Tirso Couto e Borghens. Olá, boa tarde a todos, eu sou o Pedro, sou o... quero vos ler aqui o que escrevi, para vos apresentar a minha candidatura à União de Freguesias de Santo Tirso e Couto. Antes de mais, queria agradecer a presença de todos aqui. Quero agradecer aos partidos que integram a CDU pela confiança demonstrada no convite que me fizeram, convite esse que tanto vió. As lutas da CDU são um património de responsabilidade, conquistas sociais, laborais e de liberdade, assim como uma garantia de que qualquer ataque a essas conquistas encontrará sempre em nós uma força de luta. Fazer parte desta tão necessária luta é aquilo a que me proponho. Uma coisa que me fez aceitar este convite, que tanto me honra, é que a CDU tem tido demasiadas vezes razão antes do tempo. O mais presente deles no nosso concelho foi a oposição à concessão dos serviços de abastamento à água da rede pública com os resultados que todos conhecemos. Vamos trabalhar para convencer a população de que temos razão dentro do tempo e que somos dignos da sua confiança. Temos uma visão de uma junta mais próxima e acessível aos habitantes das nossas freguesias. Temos em mente a criação de meios tecnológicos que permitam uma comunicação mais rápida e eficiente com as pessoas da nossa terra. Uma visão de aprofundamento democrático que procura estimular a participação de todos a partir de propostas detalhadas, estudadas e debatidas em conjunto com os cidadãos e organizações sociais que expliquem os objetivos, os benefícios e o impacto socioeconómico e ambiental. Outra coisa que garantimos é que estaremos sempre ao lado das populações, respeitando a sua vontade em qualquer alteração do fundo proposta para as nossas freguesias, seja a reposição das mesmas antes da União ou a manutenção de serviços públicos. Estamos também empenhados na promoção de produção cultural de eficiência, nas suas mais variadas formas. Acreditamos ser mais uma forma de reter o talento das nossas gentes e dar a conhecer a rica história da nossa cidade. Assim como na recuperação dos espaços esportivos, sobretudo aqueles que apresentem altos níveis de deterioração, tendo como critério afetar prioritariamente os recursos financeiros e humanos disponíveis para projetos e entidades que privilegiam mais alargado acesso à prática desportiva. Para terminar, quero dizer que esta candidatura subscreve na totalidade as prioridades definidas na candidatura à Câmara Municipal e, como nunca é de mais lembrar, são essas as nossas prioridades. O combate ao isolamento e a simetrias geográficas e sociais, designadamente com o alargamento de ofertas de transportes públicos, a defesa de serviços públicos, inclusive com a reversão das concessões e privatizações, promoção da habitação digna, quer com reforço da habitação pública, quer com subsídio e rendimento acessível, mais e melhor emprego qualificado com direitos e a defesa do ambiente através de tratamentos de resíduos e a recuperação e de expolição dos rios, investindo na fiscalização e das descargas poluentes. Queria agradecer a todos a vossa presença e estou disponível para qualquer pergunta que queiram fazer.